Bom dia, boa tarde e boa noite. É com muita alegria que eu venho até vocês para falar do nosso canal Bruno Bicali no YouTube. Como vocês podem notar aí acima. Começou com poucas visitas e depois foi crescendo, 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 crescendo. E hoje nós temos mais de 30 mil inscritos e mais de 5 milhões de visitas. Obrigado.